Eu já, desde o começo da minha carreira, quando eu comecei no Santos, já vinha com essas comparações de ser novo Neymar, ser isso, ser aquilo, novo Robinho, e eu sempre tirei isso, tirei esse peso sobre mim, sempre disse que eu queria ser o Rodrigo, que eu queria fazer minha história, acho que o Robinho e o Neymar são grandes ídolos do Santos, do Brasil e nos clubes que eles jogaram, então eles já tem a história deles, eu estou começando apenas e eu estou fora desse peso de ser o novo Neymar, acho que o Neymar só tem um e só vai existir ele, então é isso, desde o começo eu sempre tirei esse peso e continuo querendo ser o Rodrigo e não o novo Neymar.